Muito bem, vamos voltar ao nosso assunto. Estávamos aqui falando da violência contra a mulher. E esse é o mês que se combate o feminicídio em todo o Brasil. Nesse final de semana, casos de violência contra a mulher foram registrados. Mas a gente destaca dois deles. O primeiro aconteceu na cidade de Timbiras. Havia de uma mulher chamada Helena Souza. A Helena relatou que estava em casa com um filho de colo e com uma filhinha maior dentro de casa. Quando o ex-companheiro chegou dentro da residência, o José Denilson Alves da Silva. Que está sendo procurado pela polícia. A informação que a gente tem, esse que está na tela aí, está sendo procurado pela polícia. O cara entrou na casa querendo reatar o relacionamento. A mulher não aceitou de maneira nenhuma. Ela foi para o banheiro, ele foi atrás. Lá no banheiro ele tentou esganar a mulher. Ela ainda conseguiu se livrar dele, foi para o sofá, caiu. Segurou a criança e ele caiu de faca na mulher, esfaqueando a mulher. Coisa horrível. Isso lá em Timbiras. Por pouco, a mulher só não morreu. A mulher só não morreu porque o filho dela chegou e impediu que ele matasse ela. Isso lá em Timbiras. Ele fugiu. A vítima identificada como Helena. É as informações aqui no nosso Coruatá na TV. O que é 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 o que